Durante o ano de 2021, a Superintendência de Polícia do Interior intensificou várias ações, combate à violência, crimes contra as mulheres, tráfico de drogas, entre outras ações que aconteceram no interior do Estado. Todas essas atividades da Polícia Civil contou com o apoio das Forças de Segurança do Estado, em especial a Polícia Militar, sempre com o objetivo de combater o tráfico de drogas, facções criminosas, crimes patrimoniais, crimes com base à Lei da Maria da Penha, além de crimes letais e intencionais. Com isso, a Superintendência elaborou um relatório com o resultado de todas essas operações, que concluiu 3.913 prisões realizadas. Nossa reportagem conversou com o delegado Superintendente de Polícia do Interior, Dr. Guilherme Campello, que está à frente da Superintendência. Ele explicou que todo esse resultado é fruto de um planejamento estratégico da gestão policial no Maranhão. Foram diversas ações desencadeadas ao longo do ano de 2021, muitas operações policiais que contou com o apoio integrado das diversas Forças de Segurança Pública, sobretudo a nossa co-irmã também, a Polícia Militar, demonstra agora números bastante favoráveis que denontam todo o trabalho realizado pela Polícia Civil no interior do Estado. O Dr. Guilherme falou do número expressivo das prisões, flagrantes e grande quantidade de drogas apreendidas. Muitas armas de fogo foram apreendidas, mais de uma tonelada de entorpecente apreendido. Merece destacar também as ações de combate aos crimes violentos contra a vida, o combate a facções criminosas, bem como merece destaque também as prisões realizadas na região dos Cocais. O superintendente Guilherme Campello aproveitou para destacar o trabalho realizado pelos policiais na região dos Cocais, abrangendo os municípios de Codó, Coroatá, Peritoró e Timbiras. A Delegacia Regional de Codó foi destaque aí pelo expressivo número de prisões que realizou ao longo do ano de 2021. Então esse é o trabalho da Polícia Civil e a gente espera que nesse próximo ano só intensifique e esteja sempre irmanada aí com as demais instituições de segurança pública, bem como trabalhando para a sociedade e recebendo aí todas as informações dispostas a atender ao público e dar andamento às investigações policiais. Atualmente, a Superintendência de Polícia Civil do Interior possui um canal de aproximação com a população, através do WhatsApp. O número é 984-22-5028 e as denúncias podem ser feitas com total sigilo. O denunciante não precisa se identificar e pode ser enviado ainda vídeos, fotos e documentos comprovando a denúncia. A Superintendência informa que o serviço funciona 24 horas por dia e atende todo o estado do Maranhão. De São Luís a Dilson Souza.